Eu vejo como um rio de Deus Todos nós chamamos de cachoeira Mas eu vejo um rio E o rio está em pé É mais do que uma cachoeira E eu vejo Deus traçando caminhos Eita Deus Aleluia Quando Deus te trouxe aqui esta manhã Quando Deus te disse vá lá É porque eu queria lhe mostrar algo especial Não tem nada Que eu vá fazer Sem que antes eu traga a revelação a você Tu sabes que és filha E eu sei quem tu és Eu te trouxe aqui esta manhã Não foi o acaso Não foi o homem Nem necessidade Eu soprei você aqui Meu vento do Espírito Soprei você aqui Ensine a eles Que eu sou Salvador Eu sou Senhor Eu te levanto Como profeta Na nação Que você é apaixonada Eu vou fazer algo novo Por esses dias Eu farei algo novo Esteja pronta Esteja preparado Sempre haverá Aqueles que serão contrários Mas eu digo a você Tu és minha Hoje Agora Agora mesmo Eu coloco algo novo Sobre a sua vida Sobre a sua vida Há um rio Há duas novas Há algo novo É algo que você nunca viu Eu coloco na tua mão Põe a mão sobre a cabeça deles Determina a cura O Espírito do Senhor Está te transformando Há um olho novo Use pra curar Use pra curar Eu sei a paixão Que você tem por eles Mas eu te digo Eu amo mais Eles Do que você Eu sei A necessidade deles Não pare Não pare Eu comecei agora Você vai ver O que eu vou fazer Eu sou teu Deus Sabe Tem A fé salvadora